E aí, mano, acelera! Olá, amigo! Ele embarcou dentro da câmera, cara. Muito bem! Tira as rodas da Toner. As duas. Pode tirar as duas de trás. Derruba no chão e deixa assim. Entra, entra e fecha as portas. Entra e fecha as portas. Rápido, rápido. Lala, vem, pega Lala, pega Lala, hein, Joe. Pega ela, cara. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Fecha as portas, fecha as portas. Segura a câmera, mano. Segura a câmera, vai, tá aí. Segura a câmera. Bom, tem alguma coisa vazando aí, né? Me furou um latinho de estreia. Hã? Olha, ele queria pegar o índio, feio. Né? Não, mãe, porque era a Bianca. Tá lá, rico, caramba. Vazou, louco, feio. Embarrei tudo aí, ó. Ah, que bolosta, mano. Agora vai falar que é a minha culpa, agora. Mano, relaxa, mano. Vocês são muito trouxas. Só quero com a sobrinha, mano. Cala a boca, mano. A sobrinha é minha. Ah, dá uma cegadinha, mano. Sério, olha o que sabe o que aconteceu, viu? Tá bom, tio. Tem o meu parede agora. Corre, 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 vem ali, com amor. A motinha, vê se a moto tá inteira aí. Tá inteira, tio. Fecha a porta, fecha a porta. Tá inteira, tio. Fecha a porta. Fechando? Fiquei gostadinha. Acabou, tio. Fica louco, sei lá, mano. Só quero até subir pra mim também. Tá na hora, mano. Tá na série, já tem que trazer na real. Pô, desce as rodas da coisinha. Roda. Vamos desce as rodas. Tá, não sei se não ferveu alguma coisa lá atrás. Ah, eu forcei demais. Ah, o animal amarrou a moto na área, viu, cara. Ô, foca aqui, trinca. Foca aqui, ó. Esquece a Kombi. Desce as rodas dessa porra aqui. Quer tirar as duas traseiras? Deixa no chão. Pode deixar sem rodas. Você quer fazer trollagem? Ele vai fazer trollagem. Pode descer as rodas desse trem, ó. E não mexe aí, boquinha. Não mexe aí. É empenho? Ó, vê se acha um cepinho lá pra mim. Um cepo. Pedra lá atrás. Tem pedra lá atrás que dá... Pedra? É. Eu digo pra você que eu não se encontro. Vamos ver se eu não ter um toco dentro da Kombi lá. Veja lá. Quer pedra? Pode ser pedra, pau, qualquer coisa. Pega lá, Índio. Vai lá. Você tem ele que vir mais. Não, cara. Faz aí. A minha, meu. Como é que o quê? Jacaré? Você sabe, Jacaré? Opa. Nossa. E aí, aí, aí. Não sei se não perdi. Aonde, viado? Só você caiu lá no nenhum lugar que nós estávamos. Não duvido nada, cara. Não tá aqui? Então caiu lá naquela passada. Eu acho que caiu lá mesmo. Aonde você disse? Nós vamos lá buscar. Aonde é onde? Não vale tão lá, sabe? Aonde é pra cima? Vamos lá, vamos lá. Vai de coisinha. Marcha, trinca. Já era pra tá essas quatro rodas aí no chão. Vem, cara. Tu entrou com o motor. Você vai ouvir a radiozão que tem ali, velho? Você quer essa aqui? Vamos botar na Kombi? Rapaz, eu quero, velho, velho. Não mexe nessas coisinhas dele, velho. Não mexe nessas coisinhas. Não mexe. É só a gente vai botar na compra até a plaquinha de Uber aqui, velho. Coisa da minha cara que vir ali, ó. Cara, vamos tirar. Oi, eu trinca caindo aqui, ó. Rápido, antes que ele me ache. Vini pareja, vini pareja. Vini pareja. Baixar, não. Uma macaquei já, mano. Vai achar o cê por lá, ó, animal. Vai achar o cê por lá. Ô, baitola, caralho. Puxa aí, cara. Não, vai achar o cê por lá. Tô falando, o índio é meio fora, cara. O índio é meio baitola, eu acho. O índio é meio fora, mano. O índio é meio fora, mano. O índio é meio fora, mano. Para, índio. Concentra na parada. Vai achar o toquinho. Ali, ó. Tem toco lá. Lá no mato, pega lá. Vai pro catoco lá, ô, animal. Animal. O quê? Nossa, me dei mais um soco pra tu ver. Ó, tá andando, trinca. Trinca, combi trinca. Rápido, antes que ele venha. Vamos tirar as quatro rodas. Ó, trinca. Vamos tirar as quatro rodas. Ou duas. É melhor tirar as traseiras, não. Eu digo que ele vai processar nós, porque vai ficar vibrando depois. Desazar dele, quem mandou ele estragar minha mini-moto. Meu Deus. Eu não vou ficar mais apressando formiga agora, cara. Rápido, traz o pau. Ô, animalzada. Não, não. Não viaja. Não viaja, sabe que eu não vi. Eu já me imaginei o que você ia fazer. Fale, pediu pra pegar. Fui boca, não aguento mais. Olha, derruba não. O cara ali, não aguento mais ver essa tua cara aí. Sei, você e o índio estão afundados. Ah, filha, isso aqui é pegar tá, sobrinha. Olha aí os papos de vocês. É o que é a sobrinha. Vocês são fracos, mano. Vocês não conseguem porra nenhuma. Vocês são ainda bebê. Mostra o vídeo do Boca. Olha a mãe da baga da gente. Mostra a boca. O vídeo proibido, mostra. Você acha que é um vídeo? Quê? Três horas da minha filha. Sério, boa. E tu acha que nem papagaio fora? Olha aqui, eu nem quero me envolver nesses assuntos aí. Tchau, comecei. Tá saindo, tá saindo. Não, mas o da bateria é melhor que ali na frente. Quando tá em nome, ele pisa. Tá, como é que vocês vão deixar de pé esse trenzinho? Só pega a visão. Só pega a visão. Só pega a visão. O viado, se vai parar, se não bateu, né? Ele vai na boca. Pode bater? Pode? Na hora. Nossa senhora, mas aí você vai matar ele com esse pau aí. Se ele vem bater de novo com bateria. Pô, trava no cepo, viu? Aprende não, né? Aprende não. Que ela tá ficando o carro, o quê? O que você vai fazer vai estragar as rodas assim, não vai? Não, não. Não, não. Vamos deixar a coisa assim. Não dá nada, né? Não dá nada, né? Marcha, vamos vazar. Manda a localização pra ele, já era. Deixa assim. Então vamos fazer assim. Melhor? Melhor, melhor. Deixa a solta aí do lado. Sim, mas e o macaco? E o macaco? Esse macaco tem que levar. Esse macaco tem que levar. Esse macaco é bom pra nós, ó, viado. Ah, tem que levar uma coca. Pra combi, olha aí, patrocínio do Vini. Pegar o que, ô, vai daí, o seu Zé Ruela. Pra lá, o Zé Ruela. Índio Zé Ruela. Você é feio, você é feio, índio. Você é feio, você é feio, você é feio. Você é horrível. Vai fora. Para que eu tô tudo doido, eu acho que eu tô doente. Sai daí, cara. Eu sou um chato espiar, né? Eu não, é demais, né, cara? Tô batendo aí. Olha, pode só, cara. Olha, cara, parece um monstro. Dá-lhe uma chinelada. Dá-lhe uma chinelada. Ó, Trinca, tira logo pra mim ir pra casa, mano. Não aguento mais ver se espiar aí brigando. Pode dar uma segurada, mano. Parece que é louco. Meu Deus, eu adoro. Vamos tirar da frente também? Vamos tirar da frente também? Deixa eu tirar da frente também, mano. Não, deixa o parafuso aí, que se vire. Ó, Trinca, deixa do jeito que tá aí, vamos. Deixa do jeito que tá aí, ele que se vire. Vamos levar o macaco? Deixa o macaco. Deixa o tempo, então. Vai, vai, vai baixar no seco? Não, não, deixa o macaco. Larga o tempo embaixo, trinca. Não, aí tá bom. Olha que da hora, aqui. Larga. Ô, Trinca, vamos tirar essa da frente também. Vai cair a prazer. Esses negócios, que que é isso, hein? Ih, carinho. Leva só esses bagulho. Como é que é? Vocês dizem que tu quer. Bota na Kombi, bota na Kombi. Isso aqui não sai, mano. 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 Isso aqui não vai sair, cara. Não, isso aqui não vai sair. Não vai, tenta tirar. Colado, velho. Tenta tirar. Depois não cola mais. Colado, colado. Tenta tirar um, pelo menos. Aí a boa, bota na Kombi. Tira tudo, tira tudo. Tinha do outro lado. Você já tirou? Vamos tirar as quatro rodas, mano. Já era o trinca. Tinha do trinco de trabalhar. Laga tudo aí, vamos. Não vai dar, cara. Nossa. Lá, 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 lá. Deixa aqui. Daqui não vai dar a bênção. Vai perder. Vai ficar com medo. Vamos, vamos, vamos. Deixa tudo aí, vamos. Não dá. Vamos, pega a minha chave. Vamos embora, vamos embora. Não dá pra... Pote lá agora, sem elever. Meu Deus. Pote lá. Vocês são trouxas. Vocês são trouxas. Caralho, eles conseguiram. Quebraram. Bote lá que ele vai vir. Bote aí, cinco. Agora sem ele perceber. Passa, bota essa de lá. Ele vai vir aqui. Aqui ele vai fazer. Bote de lá. Você é trouxa demais. Quebrou o bagulho do cara. Cara, não, gente. Nossa, agora ele vai me matar, mano. Agora ele vai querer cobrar. Ele vai... Bom, ele não vai comprar. Não tem que pagar. Cara, tu quebrou o bagulho, cara. Não fingiu, cara. Vai lá, bota tudo no lugar pra ele não desconfiar. Vamos botar tudo no lugar. O animal conseguiu, cara. Dá prejuízo, mano. Meu Deus do céu, cara. Mas eu acho que ele quebrou o bagulho. O que é cara de espiar, velho? Não, esses espiários estão passando dos limites. Estão passando dos limites. Olha. Para, Angel. Vai, vai. Vai, merda. Ih, a polícia ali arrumou. Ui, nem me fale. Vamos, Angel. Então vamos embora, vamos, vamos. Vai que a gente sabe. Ela achava que fez a cagada. Vai que tudo aí, vamos. Entra na Kombi, vamos. Vamos ver ele agora aí. Aí, Vini. Vem nessa localização aí, ó. Vem pegar essa outra carnice aqui. Se fodeu, hein? Ainda bem que nós estamos deixando ali os bagulho para ele... Ô, peraí, peraí, peraí. Você ligou o contato lá? Ignição. Uhum. Puta. Vamos ver o acelerador. Ele chegou funcionando. Vamos vazar, vamos vazar. O que tinha? O que tinha feito? O que tinha feito? O barulho era o spray? Vamos embora, vamos embora. Vamos deixar essa bola, cara. Nossa, mentira, o spray. Vamos ver o spray. Nossa, ainda passei por cima da roda, cara. Tem o peiro aqui. É, eu fico ali só uma galinha. Ô, deixei até aberto, cara. Eu não tenho nada para roubar ali. O outro joga já vai vir buscar. Ah, ele deixa aí, dá nada? Dá nada, né, cara? Deixa eu ver. Tá pago, cara. Tá pago. Deixa o dance, Vini, cara. Vini não bate bem. Vini deve ser meio fora. Vamos para casa, vamos para casa. Vamos para casa, cara. A boca, Vini! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.